E aí galera a beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui hoje mais um vídeozinho de curiosidade para vocês dessa vez uma curiosidade bem picante é lógico que vocês é aqui no YouTube não pode isso então a gente só vai saber a reação do Michael mesmo mas eu não vou mostrar nada já vou deixar bem claro para vocês se vocês quiserem ver cenas de sucessos tem vários sitezinhos aí que você vai ver eu não oriento se você for de menor sei lá você faz o que você quiser da sua vida mano se for criança não faça isso tá por favor tu tem o seu tempo nossa dando conselho de pai aqui negócio seguinte tem um modzinho que é um mod muito polêmico dos mais polêmicos aqui no YouTube e eu lembro que eu fiz um vídeo não sei se vocês lembram é qual o paradeiro daquela mulher que o que a segunda aparição do Trevor no jogo ele tá ficando com aquela namorada do Johnny né e você sabe que ele tá fazendo com ela e esse vídeo de restrição de idade o vídeo não é mais recomendado o vídeo não gera mais receita e dá problema então por isso que não vai ter cenas de nudez e né você sabe de amorzinho né tipo não vai ter coisinhas aqui certo mas a gente vai saber a reação negócio seguinte eu tô com o Franklin aqui e nós vamos lá na casa do Michael pra saber qual a reação dele ao ver o Franklin com a sua mulher ou com a sua filha vai ser doido mano exatamente essa cena que a gente quer moleque muito bem muito bem ó negócio é o seguinte vamos trocar por Franklin aqui Amanda tá lá no quarto e vamos levar o Franklin lá cara esse mod é sinistro é porque você pode pegar qualquer mulher em qualquer lugar na rua o bagulho doido né lógico que os caras iam fazer um mod desse né mano total a gente tá na casa aqui do do Michael e vamos ver se ele tá lá no quarto com a Amanda ah ela não tá aqui velho não não quero drink não cadê ela tá de sacanagem vê se eu acho ela aqui pela casa caraca ela tava ali mano sumiu olha ela aqui rapaz do céu cara então vai tava na cama já trocou de roupa né então beleza vamos ver que a gente consegue conseguir aqui vou recusar o rolê aqui com o Michael tá nossa eu não acredito nossa eu não acredito moleque cadê ele cadê o Michael vai 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 eu vou mandar vou botar para quebrar aqui galera caraca ela não vem mano ah lá ela ficou bugada olha isso caraca ela ficou bugada mano caraca ela tem que sair daqui mano tá vamos lá vamos de novo vamos tentar de novo beleza nossa vai vou trocar pro Michael caraca caraca fica bugadaço mano fica muito bugado olha isso o que aconteceu caraca moleque ai 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 agora sim peraí Amanda peraí Amanda ela saiu de lá galera ela saiu de lá vamos atrás vamos atrás entrou no quarto entrou no quarto perfeita perfeita nossa fica bugado mano fica bugado cara fica bugado ah mano infelizmente cara cadê cadê vem cá Amanda vem cá Amanda vem cá Amanda vamos lá vamos lá olha lá olha lá olha lá vem cá vem cá vem cá vem cá caraca caraca mano caraca ela não vem velho se ele nossa mano é muito bugado com os personagens da campanha cara sai daí Franklin sai daí cara sai daí vamos trocar pro Michael aqui nossa nossa mano ó galera como vocês viram aí todas as tentativas eu nem eu nem quis censurar deixa eu ver aqui eu nem quis censurar porque vocês viram aí que bugou ficou bugadaço então o negócio é o seguinte eu vou tentar vou tentar com a Tracy com a filha do Michael bom galera o negócio é o seguinte ó é eu tive que dar uma restaurada no jogo aqui mas vamos tentar com a Tracy deixa eu ver se ela tá aqui dentro ó o Michael caraca ela tá aqui ela tá aqui tá vamos tentar com ela agora vai e moleque vai dar ruim vai dar rolo vai dar rolo vai dar rolo cara nossa mano bom quando eu apertar aqui nossa cara peraí 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 vamos pegar o Michael ali ó pegamos o Michael aqui vamos colocar ele lá dentro cara vamos colocar ele lá dentro caraca olha isso mano ele não faz nada caraca moleque ele não faz nada caraca o Franklin pegando a filha dele cadê ele cadê ele moça mano que coisa absurda cara vem cá Michael que isso olha lá olha lá ele não faz nada mano ai cacete mano vamos fazer outra coisa aqui com ela vamos fazer outra coisa aqui com ela ó nossa mano galera infelizmente desculpa se você quiser ver eu vou deixar o link do mod aí tem uns caras que até postou no youtube como é que funciona o mod eu não posso mostrar aqui no youtube se não dá problema tá eu não quero fazer um vídeo jogado fora tá ligado mas isso aqui é da hora ó o pau tá quebrando nos dois ali ó os dois tão se pegando vamos lá não deu com a Amanda infelizmente mas poxa K3 esse aqui bagulho doido vai ó caraca o Michael não faz nada mano cê é louco cachoeira o Michael não fez nada mano caraca a filha dele tá dando nossa olha lá entrou 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 vamos tentar trocar pra ele se eu consigo trocar do Franklin pra ele aqui ó caraca saiu de lá saiu lá de dentro que isso bom galera chega 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 se não vai dar problema bagulho doido bagulho doido bagulho doido o link do mod tá aí se você quiser ver em outro canal como é que funciona esse mod mas esse mod você pode pegar qualquer pessoa em qualquer lugar a garota faz aquele bola dá aquela sentada sinistra mas aqui na casa do Michael deu do início bugou com a Amanda mas com a 3 se rolou mas nada né os caras são o brode né não deu nada não deu nada então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado lógico que vocês queriam ver mas não pode desculpa mas infelizmente é nóis tamo junto obrigado galera pra assistir até uma próxima e fui tchau